Ei, Pepe! Aqui é o DJ Júnior Eletrizante, hein? Vai, Eletrizante! Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu vou atenção Eu mando lá na localização Hoje vai ter festa, hein? Hoje vai ter festa no colchão Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Bora, Cotijuba! Ela despeixa a balada, as amigas pra ficar comigo E a primeira dama, João Andrade Amiga, Cotijuba! E aí, Eletrizante! E aí, Eletrizante! E aí, Eletrizante! E aí, Eletrizante! Eu mando lá na localização Daqui a pouquinho ele vai pra meirada Hoje é o único que vai conseguir fazer esse feito Nem o Felipe conseguiu ir pra tocar E tu vai trabalhar Ela roda a cidade inteira pra ficar aqui Por quê? Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ela despecha a balada As amigas pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Calma que é só pra gente chegar Eu sou seu esquema preferido Para mil e litros hoje Ela gosta da puta Pode chamar ele, chama ele Chama o teu fulgur malvado Édico, édico, édico Chama o malvadeiro Chama, chama, chama Vai socar na minha busca Vai socar na minha busca Vai socar na minha busca Avisa que eu tô pelo acesso Ligue nós que é sucesso Faz praticantes da foda Hoje é dia de sério Base já tá no esquema Alconar E aí meu parceiro Tiago, vindo do aço Que hoje vai valer a pena No pique BBB E tu já sabe o macete Hoje a prova da mulher É resistência Piscacete De bloco Fazendo besteira Canta a noite Tá gravando o CD Aqui, tá aqui pra ter Amor, diga só O LW, sarra, tem aula com fuzil na padoleira O Ciclope, sarra, tem aula com fuzil na padoleira E aí, tá aqui pra ter E aí, tá aqui pra ter Tu já sabe, já sabe Tu já sabe, já sabe E aí, tá aqui pra ter A prova da mulher É resistência É resistência É resistência É a resistência Vem pro Aqui pela reta guarda Meu parceiro, o bala faz gostoso A mulher é resistência A mulher é resistência bruno é em garoto bruno ae Nani rua dos humildes, o macarro dos humildes e a sua primeira da uma Juliana pitaco dos humildes alô baroneza peitinho pequenininho da babu da grandona peitinho pequenininho da babu da grandona vai sacar valona vai sacar valona vai sacar valona vai vai Desculpa, errei Desculpa Diego da King E aí, Diego? Veio a primeira Dama, Alô Priscila A vez, gente, Diego da King Nós tá tipo surfista Luizinho, o alemão e o gugu do subiúdo Só me dá uma fumação Quem queria Só prazer te conhecer Um belo dia Tá hoje pra ti Ela é espetacular É a mulher que é no assunto Vai fazer... O Hélio Pini, o Vinícius, o seu Guilherme O cabeção, o cabecinho, o Lucas Daí, que me pau na máquina do mim Tá aí, Juntinho Tá aí, Juntinho Tá aí, Juntinho Tá aí, Juntinho Empresário Bad Boy, tá aí Falou, Bad Quando vai Quando vai Faz o Pix, viu Esse mar dos caras Trava, trava Destrava Vem pro céu Preparar Trava, estrava Em cima Quilho Quilho, quilho bonito Vai Estrava Vem pro céu Vem pro céu E prepara Essa galera é Robinov E a galera de coração Vem pro céu Vem pro céu Lá no bar Vem pro céu Vem pro céu E na segunda da discórdia Rainha do sangue Aqui ó lá do esquer Quem diria Um prazer te conhecer Um belo dia Tá hoje pra ti Ela é espet... Ela é espet... Ela é... Ela é... Calma, que é só pra pegar o clima, vai Não sendo os fios Começando, hein? Férias de verão, é rave no baile do doce Meu amiga Karina Matos, e aí Karina? Você tá no som do coração, você tá no rock Aproveito o fucu, parceiro Meu amigo Johnny, Michibé, Giovanna Dos humildes, aproveito o fucu E aí Jamaica? Chama, que minha produção tá tudo pra pôr Chama, ó, que minha banda balança E o que acontece em velho? Teste todos os fogos, pra ver se o esquive ia estourar, né? Se o subestoura? Acabou na hora do show É muito quebranto, papai Vai! Meu parceiro Nico Prime Rodrigo do Ouro, Chuby Vitotti Multimar, que está na área Júlia Beatriz Minha amiga Karol Mais um ano em Coutinho, vem Férias de verão, hein? Férias de verão, hein? Lido doce Droga e orgia, todo mundo louco Audio som, meu gerente do ultra DJ China China Nananana Família mega solto Vem daí juntinho comigo Não dá surrabo, tô louca de lança Chama, chama Que minha banda balança, tô louca de lança Chama, ó Que minha banda balança E o que acontece em Vegas? Morri em Vegas Me arrasta no morro Que eu te levo para as ideias Orelha da turma Com o menino sem cor assim E a orelha Me arrasta no morro Fúria 22 Vincolou E o que acontece em Vegas? Morri em Vegas Galera do 40 Horas Alô Isaac do Comércio O que acontece em Vegas? This is the rhythm of the night The night Oh yeah The rhythm of the night This is the rhythm of my life Deixa na batida Deixa, deixa na batida Deixa na batida Cadê as mulheres solteiras hoje? Dá o grito aí Quem tem um amigo corno Dá o grito E quem é que tem uma amiga bandida? Aquela amiga bandida Cadê? 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 E as mulheres que estão solteiras aí? Vai pra cima, vai pra cima, vai pra cima Vai! Me separei, porra Tô solteira agora Tô solteira agora Tô solteira agora DJ do baile eu vou Papai tá chegueiando Tá na goceo, tá na goceo Tá na goceo, tá na goceo Vem pira, vem pira Vem pirando, vem pirando Alas e Salis Vem pira Vem pira Tom do amigo Gabriel O homem do peixe Pau do solteira agora Telo, 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 telo Família FM ali Vem pira, vem pira Vem pira, vem pira O tribala de águas lindas Vem pira, vem pira Valeu, valeu, valeu São solteiras, são solteira André Carajás, Eric Paquetá O salvido dos valores Solteira, solteira agora O que? O que? Oh yeah O rádio do rádio do rádio O rádio do rádio do rádio do rádio Então bota, bota, bota que eu vou sarrar no seu pé Ele quer sair comigo, ele quer sair comigo O peito alongado, o cabelinho colorido Alô Renata Bandida O peito na cintura e o cabelinho colorido Ele é bandido, 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 bandido Ele é bandido, bandido, bandido Todo filho haifa ainda vem daí juntinho comigo Bota, 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 bota Então bota, bota, bota que eu vou sarrar no seu pé Então bota, bota, bota que eu vou sarrar no seu pé Bota, bota, bota que eu vou usar no seu bem O meu parceiro Gabriel Amaral O homem que comanda e coracita aí juntinho Deixa na batida, deixa na batida Deixa na batida, deixa na batida E quem é que sabe essa clima de cantar Pra se falar de amor Bem alto, bem alto Eu já vivi o amor E posso falar O que é que tu quer? Fala pra mim Tudo que eu quero é me refazer Vocês! Eu não me vejo mais Me entregando a outro alguém Você! Perigo o meu sentimento Sal! 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 Ei! Oh! Oh! Eu vou baixar o som, viu? Quem sabe vai cantar! Quem sabe vai cantar! Só vocês, só vocês! Mais alto, mais alto! Coração! Que você! Que você, só você é Meu grande amor Esperei Ora comissado! Explodiu! Esperei É a trilogia em Coutijuba! Você não voltou Uma cagueada na crise da discórdia Não voltou na triste solidão Só vocês, só vocês, só vocês! O quanto eu te amo É o primeiro E as o meu Essa aqui Véspera das férias A mulher deixou o cara Te liga! Quando você falou que ia me deixar Fui passarinho Mas ia chorar Foi escroto Sem ter direção para mim Sábado embarcaria o aniversário do Vitócio Multimar Nem que ia sofrer assim Sem você perto de mim É duro mas vou ter que aceitar Tentar um novo amor O que? Ser feliz por onde eu for Curtir em algum lugar poder Cheguei Não vou deixar contigo agora Eu vou sair E com você ouvir O som do Robinho A compilha da produção Com o Ronaldo e o irmão E a Ju Não nessa Kombi que é Michel Pelot E o Maia O Balsa da CL E aí Maia Tocando para mim Segura! Ronaldão! Ronaldão da Oi! Quem sabe vai cantar Quem sabe vai cantar Quem sabe vai cantar O que? Tem que fazer o pix, né? Eu já vivi o amor Galera do Quarita Lompete Boy E o Patrão Isaac Quero é me refazer Amigo Arley do Guamata aí comigo E aí Arley! Vejo mais me entregando a Galera e faz o pix, papai Você perdi o meu sentimento Sal, 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 sal e dar de sal Mentir Fumbiria, Guaralho e Mil Graus Quem não quer mais Vida e Junti Você Amigo Esté, Bela Dama Recente Chico, sal, sal, sal e do letras antes Maristão Abraço aqui do teu vídeo Chico doido Bad Boy Outro amor Equipe Sal, 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 sal e do letras antes Outro amor Outro amor Outro amor O gerente o Hélito da São Jorge Vai comigo! É amor É sedução Já tá na hora de começar Sandra Sandra Aragão Não é escuro, não é escuro, não é escuro Quinta, fit, rock, doido! O teu DJ chegou! Senhoras e senhores O show do Eletrizante Vai começar Vamos começar com o Tijuba! Senhoras e senhores O show do Eletrizante Vai começar Vai começar Sempre Em nome de sorte esportiva Paulinho Carnes Absolute Serviços Automotivos Esmalteria Eliane Lobato Barbearia Rebleque E Alves Artes Apresentam DJ Júnior Eletrizante O teu DJ Chegou Cheguei A verdadeira aula Começa Agora A verdadeira aula Começa Agora O Eletrizante Chegou O Eletrizante Chegou E vai começar O show O Eletrizante Chegou E vai começar O Eletrizante Chegou E vai começar Vai começar Chegou E vai começar Joga tudo pra cima E vai começar Pra cima Chegou E vai começar O show Chegue E vai começar O show Vai fogo Vai fogo Vai fogo Vai dj Vai dj Vai dj Vai dj Vai dj Vai dj Tris Dois Vai dj Vai fogo Então fogo no barco, fogo no barco, fogo no barco Pega o fogo, pega o fogo, pega o fogo O baí pega fogo, o baí pega fogo, o baí pega fogo O baí pega fogo, o baí pega fogo Três, dois, três, dois, um Nem o sol Nem as estrelas virão como o seu olhar Vou gritar, não vou dormir Que te desejo, você é o meu papo Você é o meu papo Você é o meu papo Alô meus humildes Eu sou o meu papo Eu sou o meu papo Parabéns meus humildes Pegue a fogo E doido Amor, te amo, é minha paixão Vamos dançar ouvindo essa questão É o mega príncipe que vai tocar Sou dois humildes, vamos delirar Bora Júlio Eletrizante, pega essa cachorra Bora Júlio Eletrizante, pega essa cachorra Pega, pega, pega essa cachorra Pega, pega, pega essa cachorra Pega, pega, pega essa cachorra Joga o anzol e puxa o carribel Pai, pede aí Pai a tincorra Pai como é que é Meu Pai joga o anzol Pai como é que Pai um, dois, três i quan Pai Toma na batida, toma, toma na batida Toma na batida toma na batida Toma na pressão toma na pressão Só um cabelão Só um canzão Só um cabelão Bora meus humildes Vai no caquirado, vai no caquirido É aniversário dos humildes na pedreira, porra DJ China Deixa na batida, deixa na batida, deixa na batida A chuva cai lá fora, nós dois aqui dentro Segue o seu barragem, coisa de mamê Só no poque, 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 poque Quem sabe vai cantar! Amar é admirar com o coração Duvidas não sobrepõem a paixão Tão pouco tesão Que encontramos na cama Nenhum grama de medo de errar Tão pouco consigo disfarçar O amor que sinto por você E você? Você me chama, tô pronta, vem Se me liga, já quero te Pega, louco, eu ira, Patrícia, louquinho, brito Meu bem Alô Nayara, Alô Débora Nem eu sou Só vocês! Meu quê? Deixa eu tocar Ah, é esse aqui? Amor, te arruma Vamos pra Atalaia Atalaia É o caralho Eu vou pra Cotiju pra curtir a trilogia Todo mundo comigo, todo mundo, todo mundo 3 2 1 Fim de semana chega Professor fez a chamada Atenção meus alunos Não esqueço a tabuada E o mais importante Bomba de água É o curso do momento Na cidade mudou Muitos tão querendo pagar Só quem passa o meu filho Só quem sabe vai mandar Mais alto, mais alto, mais alto Quero mais alto Super Manda pra cá Se acaso de madrugada Sal Chegaram com volta pra mim Rachearam, foi? Rachearam Dizem lá e tá te amo DJ Ute é o brabo, porra Eu vi que sabe que eu te perdi Rachearam Três, dois, um E aí o Rogerinho da Proz Bala paz gostoso Garoto Bruno A hora é essa Sinto saudade Tá lindo Eu só queria uma chance Pra te provar Quem sabe vai cantar bem alto aí Que eu vou te fazer feliz Vire a segunda da discórdia Tô juntindo comigo Olha na segunda Realiza os teus pensamentos Alô meu time do GDK A hora é essa mano, canta aí Por esse louco amor O Charrinho da São Jorge Beach É só o que vem Feta o suco da Laurinha Mas se você quiser só prazer Eu não quero nem saber O que vai acontecer Tu, eu, tu, eu, tu, eu Toma um cuzão, só um cabelão Só um cuzão, só um cabelão Toma na pressão, toma de ladrão Toma na pressão, toma na pressão 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 Se parei porra Eu sou a garagueira agora 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 Eu sou vocês De dentro do baile eu vou se acarar E balsa da CL O braz da CL O chacha do peruchelo Alomaia da CL Toma na batida Toma na batida Toma na batida Vai, 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 vai Ele é novinho e já tem Ele é novinho e já tem Você que tem Você que tem E não deixa na batida Deixa, deixa na batida Patrick no Super Tese Que querece E as meninas Super Tese É o melhor lugar Pra desconfiar suas mulheres É o melhor lugar Rafaelzinho, gerente da Las Vegas Tá aí com a gente Alô, Rafaelzinho Abraçou o bonito Amigo Léo dos Farrista Também tá juntindo comigo Aí, Léo Vem comigo ao lado esquerdo O meu parceiro Anderson Tato Lá do estúdio Tato Mania Vai, amor Já sei, DJ O meu parceiro Carlos Daniel E aí, Carlos Daniel Você também O Netinho Lobato O Netinho Lobato Ele é o seu grande amor Renuzinho do Detran Esse cara que faz parte da família Obrigado, Boninho Renuzinho Netinho Lobato Carlos Daniel Alô, Anderson Tato Alô, Anderson Tato E amanhã tem DJ Jefferson Do Rabi lá no Bar Marezia Amor é admirar com o coração Essa é a visão Luquinas Luquinas A Estéia A Gara Reis Tique Dona Lina Vira a família A sua reserva Alô, vira a família A sua reserva A sua visão Encontramos na tampa Nenhuma grama de medo De errar Tampouco consigo disfarçar Do amor que sinto por você O meu parceiro Tiaguinho Amassou mais um, né Tiaguinho Quero te ir Só presta assim Seu tudo é Vitor Barbeiro Tá vinte e quatro horas Nem o sol Nem a lua Nem o sol Amigo Igor Caduque Gold Alô, Igor Seu olhar Vou gritar É o Igor Midy Ele também é o Vitor Barbeiro E aí A Ana Baimbeira É vinte e quatro horas Tá aí com a gente É nóis, Igor Perfeito Você é o meu papo Feito em pequenininho Na vontade da dona O chuchu das splits Na vontade da dona Vai sacar a lona Vai sacar a lona Garoto Bruno Vai sacar a lona Bora garoto Bruno É pique show DJ Ela queira da cena Bruno GDC Ele é Dani Aniversário do meu sumiu Diz da pedreira Ela queira da cena Ela queira da cena Ela queira da cena Ronaldão Vai sacar a lona Disse que vinha e veio É fronteira Ronaldo Vai sacar a lona Amigo Maxi Da casa do açaí Vai sacar a lona 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 Com o meu coração querer Já tava nem com outras maras Sábado, tudo confirmado DJ Mascote, DJ Dieguinho Showman de Caracim E também a referência, Gordidinho Do Crocodilo Sábado Aqui no Tele Eu tô com saudade Aquela citaqueia DJ Zesso O covarde da saudade Eu tô com saudade Rodrigo Duaro Veracarol Chume E aí, Vitote Faz aí o Rogerinho da Brás Valor eletrizante Puxa aquelas O que que tu quer, hein? Tudo que eu quero Te amar de novo Gratidão Te sentir Gratidão Solta o céu doido Nem meus sonhos Palhaço De você Esquece tudo Volta logo e vem me ver Por que Por que Te ver tão longe Não aguento a pressão Dói demais Não faz assim Me faz tão bem Tu tá só quebrando Eu te quero só pra mim Vou jogar pra mim Nunca, né? Nunca Vou jogar pra ti, né? Tudo que sinto Por você Que faz Garoto Bruno Guina Já já vou botar Aquela do Poupinho Sem querer Eu me lembro de tudo Que vivemos Todo aquele nosso grande amor Nossa história Claro A estrela Volta logo, baby Chegou Eu me lembro Hoje tá tudo do Mickey E vivemos Todo aquele nosso grande amor Nossa história Olha se sai Jovem da Nayara Roger Mega Loucão Manda Esse Roger Ele e a Patrícia Meu irmão Tem uma moral muito grande Aqui no Ró Quem tá solteiro aí? Quem tá solteiro? Quem tá solteiro? Quem tá afim de beijar na boca aí? Tá afim de beijar na boca? Hoje tá Hoje é o dia Galera do 40 Valeu Amigo verde Você me mata Até desconcentro de jeito Eu quero ter você de novo aqui Porque não me diz o teu nome Eu quero te amar e ser feliz Mesma sequência E dizer a você do meu amor Só quem sabe Só quem sabe Só quem sabe Porque me amou Se foi Se foi me deixou aqui Sofrendo e chorando por ti Se eu mudar o computador trava A nossa história Eu te falar Botar uma música diferente Aqui no trava Ele se treme todinho Fica Se a mesma sequência Se você Sem desistir Ai papai É o rap no teu E deixa na batida E deixa na batida Deixa na batida Deixa na batida Pode mandar ir Não amore Amores que mata Amores que ferem Amores que dói Amores que amam Vai GG Galera da segunda pó Galera da segunda pó Galera da segunda pó Galera da segunda pó Eu quero Linha Família Mega Sul Seu nome, telefone Na minha agenda eu apaguei Tô na piscina Minha lista agora Não tem mais Eu não sei se você tem alguém Mas agora é minha vez E ama tanto Rogerinho da Proz Ele trata desse jeito Esse é o nome da emoção Alô Macro da TF Janice e Cibri Silvio Júlio Ronaldo da hora Lário Manu Rodrigo do Ouro Júlia Beatriz Carol Rodrigo E aí Chubi E responder Liga a cor Gabriel Não aceita Minha segunda da discórdia É não Baranatã Não finge que já Os meus super meninos Daí comigo também Um abraço Não finge que você perdeu Você perdeu Não sou mais criança Pra brincar de pega, pega Fica e esconde Sem noção Daí comigo E você tá Não me importa se você morar Que perto ou bem longe Eu atento Amigo, o Thiaguinho Tá só comprando tabela Fica lembrar que nada Tá de hoje Fácil Sem ficar É só ligar Acobrar Liga pro meu celular É só ligar Acobrar Dizendo que você vai mudar Chegar Acobrindo o brito É só ligar Acobrar Daquele jeito Que no brito De bobeira E banda E banda AR-15 Disparando Diretamente da terra firme Pra dominar Belém do Pará Belém do Pará Quando a Águia Quando a Águia sobrevoa Deve E você E meu coração É super forte Essa galera Enlouquece com essa Dizendo que é esse juninho Chegando por pertinho E o Josimar DJ Toca Murilo E pra comandar o show DJ Júnior Eletrizante Ah tu vai lembrar Comandante Leonardo Os humildes E Eloísa Lobo Os humildes Olá Jennifer Tem uma história Pra te revelar É um segredo Que eu não posso mais guardar Tem um amigo Max Na casa nossa aí É nóis Uma coisa peça Não se assuste Conheceram os atingidos Antes de chamar Eu já me apaixone Chegou teu iate lá Então cala Desculpa Desculpa Minhas palavras Entre o medo e a verdade Quem no brito Para LL Ele vai relembrando ele O Roger Mega loucão LL Amiga Nayara Débora Alô Patrícia Cartão anônimo Renata Silva Tá aí comigo Alô Renata Próxima Peguei o ônibus Que é lady Balsana C.L. O braz Tielo Chacha Alô Maia da C.L. A menina dos meus sonhos Eu me apaixonei A menina que restou E o cartão eu mandei Pra anunciar que era amado Mesmo sem saber Admirado Muito antes de te conhecer Me perdoe esse tempo todo sem falar Bem antes de te conhecer Você vivia vagar Nos meus foros Tô contigo Não tô com sede Tá aqui do meu lado Pois aconteceu As nossas vidas se encontraram Obrigado Meu Deus Vai eletrizante Vai Vai eletrizante Vai moleque doido Vai Vai moleque doido Vai moleque doido Vai moleque doido Vai moleque doido Me olha com cara de mal Vai moleque doido Vai Vai moleque doido Vai Quando ele tá tocando Olha o que a galera fala Quando ele tá tocando Olha o que a galera fala Ele é foda 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 Pra esquecer Rapaz Quando menos imaginei Você Seis sonhar Desafiou o macaco Não vai me focar, Alec Calma, diga só Bora, macaco, pra sim Pra amar Na janela do meu coração Fiquei a te admirar Bora, Alec, doido pra cima Tocando belas canções Pra você me escutar Só que sabe, só que sabe Quero te olhar Júlia Beatriz, aí Júlia Seguidora do rock Meu parceiro Andarilho Por ali Estarei lá Cantando E aí, macaco da discórdia Canção Te admirando Substituto Tapete O da Leste Alô, Tapanã E aí, rei do Pixi Alô, Rafael O papai Vai queimar o ouvido, viu Você chegou Me fez sonhar Vai, Alec, doido Vai, Alec, doido Vai, Alec, doido Eu te esperei Pedindo ao Senhor Alguém pra amar Cheguei perto de você Pra sua voz escutar Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade Coração desesperado É o que, bebê? É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva Pedaço do desamor Pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá Só quem sabe aí Vem alto, vem alto Vem alto Vem alto Vem alto É que eu não sinto essa vontade Eu acho porque é cinco mil Eu não vou jogar na parede Eu não sou doido Vem alto Vem alto Vem alto Vem alto Vai jogar esse pau Velho na parede Aí sim Vem alto Vai pra caralho Após o sinal Eu prefiro bloquear Do que jogar na parede Eu não sou doido Deixa eu recado É o que eu escuto Quando ligo o cara Após o sinal Faz parte Seu recado O que é uma foto Com uma pistola Escrito o nome dela Na dívida É o que eu escuto Quando ligo pra ela Cadê o amor A boneca Daqueles vezes Oh, oh, oh Show Cadê o amor Que você me trocou E falou Que era o melhor do meu Estou vendo que falo Que a cara quebrou Já já tem o pé formático Agora que é de novo Agora que é de novo Com o show do sax Já já partiu praia Botou pra carregar Bom boxe já Tá tudo certo Então passa Passa lá em casa Comprei um terreno ali Tu sabe Que me ama Quebrou a cara Vem quebrar a minha Era de um amigo meu Quebrou a cara Dois anos atrás Ele veio pro hub aqui De novo Aí meteu um rock De porra e comprou uma casa Até hoje não voltou Nem pra capinar Eu fui lá e me apossei Eu falei É do meu compadre Mas agora é meu Pra minha cama De novo Tomei dele Aí eu coloquei Quatro vigas Assim da parte da rede Mas Fernandes Eu tenho uma casa aqui Viu Há dois anos atrás O meu compadre comprou Eu fui lá Falei É meu É meu É meu Na minha cama Se aquecer no meu coberto É muito cara Tá porra Né Já pensou o cara Porra e comprou uma casa Pensa no rock doido Passa lá em casa Tira minha roupa Que me ama Quebrou a cara Vem quebrar a minha cama Quebrou Meu porra E só compra o lanche Ele completa de três contos Tira minha roupa Fala que me ama Ficou pensado Porra e tá comprando Tem amor De uma casa A pessoa sofre até menos Né Passa lá em casa Tira minha roupa Fala que me ama Rapaz Quebrou a cara Vem quebrar a minha cama De novo Passa lá em casa Tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara Vem quebrar a minha cama Vem quebrar a minha cama De novo Um pedaço de pecado De corpo colado Vem dançar comigo Quero ser teu namorado Ficar do seu lado E falar morrido Que você é o mais bonito Pedaço da vida De felicidade Vem matar logo Desistir Faz isso Eu nunca tinha sofrido Por uma música Que eu não entendia Essa pessoa Seu tan-tan-tan E sofro com ela Tô querendo te beijar Tan-tan Para ver uma promoção Bora ver que vai dar Esse ano vai dar certo 2022 O cara só tirou Minha militação O resto a gente vive Lá, 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 lá Cê é pegada de vaqueiro O João Gomes tá na mão Pelaço de pecado E corpo colado Vem dançar comigo Quero ser teu namorado Ficar do seu lado E falar no ouvido Que você é o mais bonito Pelaço da vida De felicidade Vem matar logo Desistir Faz isso Vaqueiro Feliz verdade Vem Rapaz, os bardeiros Da 24 horas Tão de moto Tão de carro Só não tem nem identidade Pra apresentar na Blitz Imagina a habilitação Me enlouqueceu Tudo que a gente já fez Marcos, é vinte e João Quero ser Quero chegar com a Nina aqui Que tem promoção De carteira de habilitação Quero te beijar De novo O teu beijomê Tudo que a gente já fez Já Já tem ele Seu corpo não me E pra apresentar O performático Eu vou chamar ele Meu plaster batata E aí batata Seu corpo Chama o performático P-FACEBOOK PICLE a gente já fez P-FACEBOOK 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 Obrigado.